Olá, tudo bem? Eu sou a Teacher Bruna do Centro de Aprendizagem de Sayuni People e hoje eu estou aqui com uma sugestão de atividade que é incrível e talvez você até já conheça porque você é um professor incrível, certo? E o nome da atividade é Treasure Hunt ou Caça ao Tesouro. Como assim, Caça ao Tesouro? Como é que você faz essa atividade, Teacher Bruna? Eu faço ela de diversas formas e todas as vezes que eu fiz ela, deu certo, foi um sucesso e os alunos amaram. Eu divido, né, todas as atividades que eu gostaria de dar, principalmente aquelas mais desafiadoras para os alunos e coloco envelopes. Quanto maior a sua turma, mais envelopes você tem que ter, certo? Pega esses envelopes e espalha pela escola que você trabalha, embaixo de tapete, embaixo da lixeira, atrás de quadro, atrás do extintor de incêndio. Você vai precisar de ajuda nessa atividade que os alunos não podem ver onde você está escondendo os envelopes e alguém tem que ficar com eles enquanto você faz isso, né? Esconde todos os envelopes, tente memorizar os locais que você deixou, divida a turma em grupos, oriente-se a encontrar os envelopes o mais rápido possível e faça um tipo de uma gincana, que eles têm que responder a todas as questões em tanto tempo e entregar elas a você e cada... E você pode, inclusive, colocar na atividade do envelope a pontuação de cada atividade. Por exemplo, as mais difíceis podem valer mais, as mais simples podem valer menos. E essa é uma atividade super dinâmica que dá certo, que os alunos se envolvem muito e, além de se envolverem muito, eles aprendem e eles se divertem. Essa atividade também pode ser usada no Halloween, na festa de Halloween, fazer um treasure hunt. Uma dica pode levar a outra, você pode dar a primeira dica em sala de aula para eles e fazendo versinhos e fazendo um mistério, assim, para eles descobrirem onde é que está a próxima dica, para eles encontrarem os seus doces no Halloween. Pode fazer na Páscoa, você pode fazer essa dica também na noite do pijama, né? Essa atividade na noite do pijama, fazer de dica em dica até eles encontrarem o resultado final. E é uma atividade que os alunos se envolvem e gostam. E quem é que não gosta, né? Então, se você gostou e se você quiser, coloque nos comentários, eu quero, que eu disponibilize para download um modelo. Sempre que vocês quiserem que eu disponibilize um modelo para download, por favor, comente. Certo? Obrigada.